Os portugueses somos muito centros comercialistas, não é, gente? Sim. Aliás, também fomos educados assim porque não tínhamos alternativa, não era? Portanto, era para os centros comerciais que se quiséssemos cobrar... Voltamos à lei do arrendamento. Exatamente. Quando foram feitos centros comerciais, minhas lojas de pneus na Avenida da Liberdade. E a vender-se para o outro avizor. E, portanto, os centros comerciais é que trouxeram o comércio internacional e bom para Portugal, porque o comércio de rua estava aniquilado pela lei do arrendamento.